Olá, pessoal do Vinhas de Prazeres. A gente sempre procurando trazer novidade, dessa vez de novo do Rio Grande do Sul. E pelo que eu entendi, é uma vinícola em Porto Alegre. Pelo jeito, não é só Adolfo Lona que está produzindo o vinho em Porto Alegre. Daqui a pouco, todas as cidades grandes estão virando espigão. E Porto Alegre, pelo jeito, está trazendo de volta o canto para lá dentro. Temos aqui o Genquiel e ele vai contar para a gente como é essa história. Por que o Nove Lugares? Qual é a história da vinícola? Primeiro, é um prazer estar com vocês. Para nós, da Lugares, que somos uma novíssima vinícola de pessoas que têm uma tradição de amar vinho e de trabalhar nesse mercado de outras formas. Poder conversar com as pessoas e poder apresentar o nosso produto depois de tão pouco tempo é realmente algo que faz uma parte de tudo o que a gente vem fazer nos últimos tempos já valeu muito a pena. Então, eu agradeço pela atenção e pela oportunidade de falar do projeto. A Lugares, ela é uma vinícola que nasceu agora, mas ela tem uma história grande. Ela tem uma história grande porque ela foi instituída como marca, como projeto vitivinícola, como um produto agora, nos últimos meses, depois de um trabalho de um ano e tanto de gestação, da nossa parte, eu e um sócio, o Lúcio Salvador e Possebon, que é da área da construção civil. Mas ela é uma vinícola que começou há muito tempo, enquanto sonho e até atuação de outras pessoas. Então, a marca nasceu em Bento Gonçalves e nós possuímos um vinhedo lá em Carlos Barbosa, bem pequenininho, de um hectare, que foi plantado pelo meu sócio e por um amigo nosso, um médico, que é outro cara apaixonado por vinho. E nós temos um vinhedo, que é o vinhedo da Vila Bari, em Porto Alegre. E aí é que está o ponto da história grande, já em termos de tempo, inclusive, da Lugares. A Vila Bari foi criada, a implantação desse vinhedo foi feita há mais ou menos uns 20 anos, por um cara incrível que se chama Luiz Barichello. O Barichello era um profissional, um gestor da área corporativa e tal, um executivo importante. E quando ele era apaixonado por vinhos, ele comprou essa área em Porto Alegre, uma área total de 20 hectares, nos quais seis hectares que ele implantou vinhedos já há tanto tempo. Ele comprou uma propriedade na Itália, lá no Chianticlássico, onde ele tem a vinícola, produz e produz Chianticlássico lá, a Elabora Chianticlássico lá. E ele também comprou, na época, uma propriedade no Vêneto, onde ele se aproximou dos... nessas duas propriedades, ele se aproximou dos Amarones e dos Apacitavos. Ele se apaixonou por esse assunto, aprendeu lá a apacitar, a entender como fazer esse processo. E ele veio para o Brasil, lá na Vila Bari, nessa propriedade que é no sul de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, uns 10 quilômetros do centro, em direção ao sul. Ele implantou lá o Vinhedo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, construiu uma estufa, um controle de temperatura e umidade para fazer apacimento, construiu a vinícola, construiu uma estrutura linda, maravilhosa, compousada, uma coisa maravilhosa. Ocorre que o Barichello acabou se concentrando lá na Itália, lá no Chianti, ele passa a maior parte do ano lá, ele tem outros compromissos também em outros lugares. E eu tenho o meu sócio, o Lúcio Possebon, é, por nossa imensa sorte, primo do Barichello. Bom, então, o que ocorre é que a gente, nessa propriedade do Barichello, lá em Porto Alegre, nós começamos a colher, e em 2022, então, a gente fez oficialmente, naquele momento, a gente assumiu a propriedade, num acordo com ele, com o Barichello, e nós fizemos a nossa primeira safra, o nosso primeiro processo de apacimento, inclusive eu tenho vídeos e fotos disso, é bem legal para ver como a gente apacita aqui, que é um processo bem legal, leva um mês e tanto de cuidar, virar a caixinha, olhar a caixinha por caixinha, com uva para poder chegar num apacimento parelho, de toda a uva, e nós compramos dele botes de carvalho da Eslavônia, lá na Croácia, e foram fabricadas pela Garbeloto, de Conelliano, que ele trouxe para cá, fez esse mesmo processo, colheu, apacitou, vinificou e encheu as botas, e elas ficaram dentro da vinícola, a gente pegou esse vinho, levou para o, nós fechamos ali já o acordo com o Alejandro Cartoso, para cuidar do nosso projeto enológico, e nós levamos para o Alejandro, ele olhou, ele achou que tinha potencial aquele produto, e no ano passado, então, no final do ano, a gente, depois de vinificar o nosso primeiro apacimento em 2022, a gente fez o nosso primeiro corte de apacitados, com as safras que nós havíamos comprado e que estavam prontas, as 6, a 11, a 12, a 13, junto com a 22, que foi a safra que a gente já fez lá, e isso deu origem ao grande encontro. Então, assim, quando a gente, eu acho importante, porque a Lugares, ela é uma vinícola, uma iniciativa minha e de um sócio, mas ela é o resultado, assim, de um monte de gente, de um monte de gente que começou, que talvez em algum momento não tenha conseguido mais ter foco naquilo e dar continuidade para aquilo, e que a gente teve uma sorte imensa de conhecer, gente como o Bariquel, que é uma pessoa que, se você aparecer lá com uma ideia mirabolante, amanhã ele vai dizer, e dizer, nossa, que legal, vamos olhar, vamos ver o que fazer. Acho que isso é a síntese, de construir um produto, é sonhar. E de gente como amigos, amigos nossos que foram colher com a gente, que participaram desse processo até de ir buscar os produtos e conhecer os produtos que estavam lá na Vila Bari, e que depois a gente acabou tomando a frente, fazendo aquisições de produtos e incorporando ao projeto. Então, eu acho que a Ugaris é esse composto imenso de sonhos e de pessoas que vieram trabalhando com a gente, nossas famílias, minha esposa, que é a Lucinara, que é por onde eu cheguei, até a ti, né, Alberto, e a família do meu sócio, que está junto. Então, acho que a vitivinicultura, nós não somos de famílias produtoras tradicionais, né, nós somos pessoas de outras áreas, inclusive, né, profissionais, mas a vitivinicultura, ela sempre, invariavelmente, ela traz todo esse composto social, histórico, cultural, familiar, que é uma coisa maravilhosa, né, a nossa história é assim. Bom, por que Ugaris? A gente começou a pensar no assunto faz um ano e tanto aí, um ano e meio, entre vamos montar uma vinícola e tornar isso algo real, com produto e marca, né, e quando a gente começou esse processo, nós percebemos, assim, que o que a gente queria fazer era achar lugares incríveis, né, para entrar com a nossa agronomia, que está nas mãos do Silvano Michelon, que é um ano profissional bastante qualificado e que entende do terroir e dos terroirs brasileiros, desde o sudeste até o sul, e nós sabíamos que queríamos botar a enologia na mão do Alejandro, né, pelos motivos óbvios também, né, e a gente queria descobrir lugares de onde a gente pudesse tirar um terroir único com produtos diferenciados e únicos, né, por que isso? Porque, assim, nós somos pequenininhos, a gente sabe que a nossa missão é vender uma grande experiência para quem está consumindo e se envolvendo com a nossa história, né, porque o Brasil tem diversos, excelentes produtores, então, e nesse processo a gente precisa oferecer alguma coisa que seja realmente relevante para as pessoas e pela qual nós também sejamos apaixonados, né, e aí entra o fato de que nós somos um dois sócios que, assim como a gente foi catar o vinho, a gente anda pela construção e a gente anda pela propaganda e a gente tem uma sede ilimitada de fazer mais, eu acho que é por isso que ela é a lugares, porque a gente quer buscar novos lugares, hoje nós estamos com o vinhedo em Carmos Barbosa de micro-micro-vinificações e a Vila Bari, onde nós estamos nos concentrando nos concentrando no apacitado, a gente quer tornar a lugares e uma vinícola reconhecida pelos vinhos de uva passa, de uva desidratada, né, e pelas micro-vinificações, então isso significa que nós estamos, assim como mostra o nosso logo lá, que tem o ramanholo, que é o cachorro inspirado no ramanholo lá das trufas na Itália, que é o cão que fareja as trufas, né, a gente está farejando novos lugares com uma mesma política e um mesmo propósito, que a nossa agronomia faça o manejo, que a gente tenha um trabalho de precisão absoluta de colheita e manejo de vinhedo, né, junto com uma enologia que consiga entregar vinhos contemporâneos feitos para o hoje, mas com valor e diferenciação e bonitas histórias, como é o caso do nosso grande encontro, que é o primeiro vinho lançado pelo Renino. É interessante que vocês fazem um pacificado de corte bordales, né, que é bem diferente do Amaro. É, isso aí. Então, ele veio, a gente foi, se buscou esse processo do Amarone, mas no corte bordales, né, de Cabernet Sauvignon, Franck e Merlot. Esse produto, ele tem muitas diferenças, tá, inclusive, assim, ele, agora, a gente está fechando engarrafamento final, inclusive, porque está chegando as nossas rolhas, né, acho que foi para a Provine com ele engarrafado em algumas unidades, nem era com a rolha final, enquanto o vinho, e o vinho permanece em tanque até a semana que vem, início da outra semana, por causa da entrega das rolhas, né. Mas, assim, ele tem características bem específicas, tá, ele não é um vinho muito alcoólico, diferente do que se possa imaginar, tá, ele é um vinho com 13,5 de álcool. Ele é um vinho que tem 16 gramas de residual de açúcar, então, de açúcar natural, obviamente, né, do processo, então, e isso acho que é a coisa da, do projeto enológico, e do fato de que a gente realmente foi buscar uma enologia na qual a gente acredita que pode encontrar entregas diferenciadas para o consumidor, mas entregas contemporâneas, né, então, isso é muito forte no trabalho enológico do Alejano, inclusive, né, de ter vinhos que ainda são vivos, ainda são frescos, ainda entregam muita coisa, mesmo com um processo de apacimento, e vinhos que seguram um pouco na carga alcoólica. O primeiro produto veio assim, a gente vai, nós vamos manter em linha esse produto, obviamente, porque ele foi bem aceito, tanto no que diz respeito à questão gustativa, quanto no que diz respeito ao projeto dele, história dele, que é maravilhoso, né, Então, a nossa ideia é manter assim e é fazer um apacitado com uma graduação alcoólica não tão alta, com resbaldo de açúcar bacana, interessante, e que faz muito sentido naquele produto, né, ele é um produto super congelo na taça, então, ele é um vinho que ele te entrega uma coisa quando tu abre, ele te entrega outra coisa depois de umas três, quatro horas e ele te entrega outra coisa no dia seguinte, né, ele é um produto e ele é um vinho que ele expressa, eu acho, a nossa paixão toda, assim, pelo produto, a nossa paixão toda pela história e ele também entrega algo que diz respeito ao tempo atual em relação aos vinhos, né. Quanto tempo ele fica pacificando? Ele leva de 30 a 35 dias, tá, como é que isso funciona, assim, a gente tem uma, lá, a vinícola, esse processo é feito na Vila Bari, tá, o vinhedo, ele tem, ele faz uma ferradura, assim, numa montanha, né, em Porto Alegre, que tem as três variedades de uva, tem um vale onde passa um riachim, assim, no meio, e na outra encosta do morro, no outro lado, tem vinícola pousada e estruturas de apacimento, tá, a uva chega por cima, na encosta é o declive, é a curva de nível do terreno, então, em cima nós temos lá a estufa, a recepção e a área de apacimento, essa área fechada é como uma câmara fria, só que não é frio, né, ela é fechadinha, tem sistemas de giro de ar e controle de umidade, o ar, né, a gente faz o apacimento com temperatura na faixa dos 20 graus, então, não é nem muito quente, tem umidade controlada e nem é frio, né, foi o jeito que funcionou em Porto Alegre, né, e leva uns 30 dias, vai em caixinhas pequenas, são caixinhas pra 4, 5 quilos, na verdade, elas são bem pequenininhas e elas não são cheias, elas são, elas são enchidas até a metade, porque não dá pra mexer, né, não dá pra revirar a uva que tá ali, então, a gente tem que ir revirando as caixinhas ao longo dos 30, 35 dias pra que o ar passe de forma humanitária e possa fazer a desidratação de forma harmônica nessa uva. Fica inteirinha ali, tá, o caixa inteiro, né, Depois vai pra vinificação, né, e é vinificado separar cada variedade e depois é feito o corte em tanque, né, e aí vai tudo pra bote de mil litros, né, então, o processo ali da vinificação do grande encontro é esse, né, nós fizemos uma coisa no ano passado que foi guardar produto, então, desse corte todo aí, desses produtos 6, 11, 12, 13, nós reservamos um volume, nós tínhamos 3.500 litros e nós reservamos 2.000 litros, tá, e a gente quer fazer um, pega uma base, né, pra manutenção do corte histórico nas outras safras, isso significa que nos próximos anos a gente vai lançar o 6, 11, 12, 13, 22 e 23 e que a gente quer realmente que esse grande encontro ele continue sendo um grande encontro, né, de 5, 6 safras e de 3 uvas sempre, das nossas 3 uvas do nosso corte borda-mês. Mariano, vinho é com um custo mais alto, né, porque você trabalha com o pacificado, quer dizer, você tem uma produção muito mais baixa, né? Muito mais baixa, a gente perde algo como 40% do líquido, tá, então... Não é pouco, né? Não, é um monte, é metade, né? É um produto muito especial, né? É, é um produto muito especial, né? Ele, a gente tem todo esse processo de apacimento, de redução drástica na produção, né, no volume de líquido que a gente tem no fim das contas, né? E isso faz com que a gente tenha, obviamente, um produto prêmio, né? Que acaba, mas ele entrega também experiência histórica e cultural e de processo e também de experiência de degustação que a gente, assim, acredita que ele entrega uma grande experiência para o consumidor e para a pessoa apaixonada por produtos, né? E quando tu segmenta com mais casos, assim, a gente teve muito essa experiência na Provain, porque nós engarrafamos e a gente foi para Provain no espaço do Alejandro, né? O Alejandro vem e fica para alguns projetos, né? E ele faz todo ano na Provain um stand compartilhado desses projetos. A gente foi para essa área que foi bem legal para a gente entender como as pessoas iam receber o produto e, né? Como a história desse produto e a história da Vale e da Uclarizia iam entrar nas pessoas. E quando na Provain a gente encontrou uma receptividade boa, a gente entendeu que o projeto e o produto tem algo muito interessante para entregar para as pessoas, né? Que é esse diferente e o fato de ser um apacitado que é algo que... Bem, né? Exatamente. E, né? É. A gente tem outros produtos a gente tem alguns produtos de apacimento no Brasil, tá? Só que eles não são produtos de linha como é o nosso é um produto de linha. A gente se programou para isso, a gente criou uma estrutura para isso, a gente está criando reservas históricas para isso. Então, a gente quis construir um produto apacitado porque a gente adora apacitados para começar, mas também porque a gente acha que isso é um bom projeto de produto e um bom projeto comercial. Então, o que a gente se propôs a fazer é dentro de uma estrutura pequena, com pequenas tiragens, ser realmente uma marca de vinhos apacitados. A gente tem alguns outros projetos que são pontuais na vitivinicultura brasileira, mas que são bem interessantes também e bem bons. Acho que a gente se tem um controle de processo hoje para desidratar uvas e fazer produtos desse tipo que é bem interessante, mas são pouquíssimos. Talvez, não sei se cabe numa mão o volume de projetos agarrafados de Porto Alegre. O que aconteceu? Nesse último ano, na nossa primeira edição, o vinho saiu de Porto Alegre em botes. Então, nós transportamos as botes de Porto Alegre até a EBV em Caxias do Sul, que é a estrutura vinícola do Alejandro. E aí, nós fizemos o corte final lá no Alejandro. Por quê? Por uma questão de segurança, controle, porque nós estávamos reativando a estrutura vitivinícola em Porto Alegre e a gente ficou com medo, por exemplo, de que aquilo estava um pouco parado. Então, a gente ficou com medo de ter problema com frio. Imagina se a gente tem ali algum problema de temperatura num produto com 16 gramas de resídual de açúcar, o que ia acontecer? Então, por isso, nós levamos para o corte final em Caxias do Sul. A próxima edição, o vinho que nós vamos lançar em 2023, há uma boa possibilidade de que ele esteja sendo vinificado completamente em Porto Alegre. Então, a nossa ideia é realmente reativar aquela propriedade a um patrimônio da cidade. Você imagina para a cidade, para Porto Alegre, ter uma estrutura vitivinícola. então, coisas que nós sabemos é Vindima, Apacimento, serão projetos abertos, a gente quer levar o turismo lá para dentro e a gente tem uma ideia de vinificar lá e fazer todo o processo em Porto Alegre sempre com o Alejandro cuidando dele. quanto tempo que fica no bote? Olha, o nosso corte tem safras desde 2006, então, a gente tem uma parcela que ficou no bote de 2006 a 2022, até o corte final, agora ele saiu do... esse produto que vai para a garrafa agora, a gente vai lançar 2.666 garrafas, estamos lançando, então, esse corte final foi feito em inox, saiu, foi para inox, a gente teve que fazer realmente um controle de manejo importante por causa da idade do vinho e a gente está agora tendo que fazer um controle de distribuição e logística que precisa ser muito. Então, a gente tinha produto ali desde 2006, desde 2011, desde 2012, desde 2013, né? O que aconteceu ali, no fim das contas, é que a gente não sabe, por exemplo, o quanto tem de cada uva exatamente porque nós compramos as botes cheias das safras históricas, né? E depois ali recebeu mais 30, 40% de safra 2022, que deu uma boa rejuvenescida e que deu um punch nesse vinho histórico que estava no rote. Então, quer dizer que vocês fazem um corte vertical com várias safras? Com várias safras. Isso aí, cinco safras e, possivelmente, ano que vem, seis safras e depois a gente vai ver como vai construindo e compondo essa questão do grande encontro porque, obviamente, a gente quer deixar uma memória guardada e a gente quer poder, daqui a uns anos, tratar esse produto como algo bastante histórico. Bom, pessoal do Vinhos e Prazeres, para não ficar muito longo o nosso vídeo, que está muito interessante, eu dividi em duas partes. Nessa primeira, ele fala desse vinho de apacimento e, na segunda, ele vai contar agora a respeito dos outros vinhos que ele produz em Microlote. Quem gostou do vídeo, curta, siga o canal que a gente sempre vai passar novas informações de vinhos do mundo e que inclui muitos brasileiros que, hoje em dia, estão com um nível bem interessante. que a gente tem um nível muito que a gente